Olá, meu nome é Vanessa Gifoni, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A minha orientadora é a professora doutora Kátia Almundes e no meu projeto de doutorado nós pretendemos avaliar o impacto da infecção pelo novo coronavírus nas funções cognitivas dos idosos. Para tanto, nós desenhamos um estudo prospectivo, um estudo tipo corte prospectivo, que acompanhará um grupo de 100 idosos que teve a Covid-19 e 150 idosos que nunca foram expostos ao vírus. Como é que a gente confirmou, como é que a gente dividiu e colocou os critérios de inclusão no nosso estudo? Primeiramente, o idoso deveria ter entre 60 e 80 anos, ele deveria ter no mínimo 4 anos de escolaridade e para o grupo caso, esse idoso teria que ter a confirmação da infecção pelo novo coronavírus através da positividade do exame RT-PCR. Para o grupo controle, além da informação clínica de nunca ter tido a Covid-19, esse idoso teria os mesmos critérios de inclusão, de escolaridade, de faixa etária e ele foi submetido à coleta da sorologia sanguínea e em tendo a sorologia IgG negativa para o novo coronavírus, foi confirmada a ausência da infecção prévia. No momento inicial da entrada no estudo, todos os idosos foram submetidos a uma avaliação cognitiva de rastreio via telefônica e neste próximo momento nós iniciaremos com a avaliação presencial. Esta avaliação presencial, ela incluirá um questionário clínico e sócio-demográfico, rastreio para transtorno de ansiedade e depressão e uma avaliação neuropsicológica bastante abrangente que vai estudar as principais funções cognitivas desse idoso. Essa bateria de testes será repetida a cada seis meses e ao final de dois anos a gente pretende compreender se o grupo que teve o contato que foi exposto ao novo coronavírus tem maior risco de desenvolver declínio cognitivo, né, o comprometimento cognitivo leve ou a demência do que os idosos que nunca tiveram exposição à infecção propriamente dita. O nosso estudo também conta com o apoio do Instituto de Medicina Tropical da UFRN, que nos auxiliou com a sorologia para os pacientes do grupo controle e com toda a parte de infraestrutura física.